Música Como não poderia deixar de ser, vou começar esse vídeo com Fala aí galera do ranking, estamos aqui diretamente de Brasília onde nós entregamos os prêmios de bom parlamentar e os troféus de melhor parlamentar do Brasil porque é muito importante nós da sociedade civil, nós da população brasileira sabermos separar o joio do trigo Como dizia Platão, o destino das pessoas boas que não se interessam por política é ser governadas pelas pessoas más que se interessam então no ranking dos políticos nós estamos separando o joio do trigo valorizando os bons parlamentares para que a população possa acompanhar possa entender, possa pressionar para que eles votem melhor, eles votem a favor do cidadão brasileiro e assim a gente vai renovando a política reelegendo os bons, não reelegendo os ruins esse é o único caminho da gente construir um Brasil melhor para todos o que é isso aqui não faz porque é isso aqui é o seguinte